Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui em mais um videozinho nosso Fico mal na coluna tio, ta foda em RILUX PRETA Pessoal, vamos trocar uma ideia aqui na moral Tem muita gente julgando Porque é o seguinte Tem muita gente julgando antes de conhecer tio, entendeu? Pelo amor de Deus, não façam isso Tem muita gente me julgando ai sem poder me conhecer Não sabe nem da onde eu vim De onde eu nasci Não sabe o que eu faço Então não fica Não fica Vou lá o espelhinho hoje mano, que o Brian soltou aqui o bagulho Então não julga antes de conhecer né tio Presta atenção no pessoal do comentário ai Tem uns cara que fica julgando sem conhecer tio Sou folgado mesmo irmão, certo? Não gostou? Vai pro outro canal Né? Não fica embaçando tio Cada um tem seu jeito de ser Eu tenho o meu, você tem o seu Cada um vive da melhor forma possível E... Ô tio, não fica julgando não irmão Se não tem o que fazer e não gostou do canal Vai pra outro, não precisa assinar Paga minhas contas, você paga meu IPVA? Você paga o óleo da minha moto? Você não paga! Ninguém paga nada irmão Pagou minha câmera? Você pagou meu capacete? Ninguém paga nada tio, fica... Fica embaçando Polícia civil Então vamos parar de julgar né Antes de... Vocês poderem falar alguma coisa Vamos conhecer primeiro né tio Vamos ver qual é que é primeiro Vamos ver a situação Procura conhecer Não fica julgando a gente A gente só quer fazer o bem tio Entendeu? Só quero dar um instinto pros moleque aí A gente só quer fazer o bem pros moleque que tá começando Tá ligado? Que tem um sonho, que tinha um sonho igual eu Que tem um sonho de andar de moto 4 cilindros É... Pilotagem pros moleque que tá começando Que acabou de comprar Algumas dicas Entendeu? É só isso que eu procuro tio Não quero atrasar ninguém não Certo? Só não gostou dos vídeos? Não gostou do canal? Só entrar em outros Só entrar em outros Tem vários Até posso recomendar um pra vocês Tem o Rodrigo 90 KLM A21 Carlos Gonzalez Tem vários tio Só você procurar Ai... calor hein tio Nossa... Tava vendo... O noticiário hoje Tá fritando tio Dava vontade de sair pelado na moto Caramba que tá Ai... farolzinho hein tio Caralho Pessoal, desculpa o palavrão Às vezes escapa mesmo Mas a gente tá falando menos Coi mal Ah... corredorzinho de leve Que ai tio O que o pulado ai... valeu O bagulho tá apertado, hein, tio Caralho, tô acostumado com o retrovisorzinho ainda Ai Ó o buracão, tio, cê é louco Já levantamos da moto Ué, nóis Tamo junto, até o fim, até o próximo episódio